De longe era possível observar a carga espalhada pela pista. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, na Avenida Militão Rodrigues de Carvalho, no distrito de Sumaré. Um caminhão que transportava bagaço de laranja acabou abrindo a tampa da caçamba e a carga ficou espalhada pela pista. Equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e de Trã de Paranavaí, estiveram no local para orientar o trânsito na avenida, que ficou interditada em um trecho. Uma equipe da Prefeitura Municipal realizou a remoção dos dejetos da pista. E ao realizarem o controle do trânsito no local, uma motocicleta em atitude suspeita foi abordada e apreendida pelos agentes. Nesta manhã a gente teve um acontecido com um caminhão que veio perder a sua carga na via. Enquanto a equipe da Guarda Municipal fazia tanto o bloqueio quanto o desvio da via para a segurança de transeuntes e usuários da via, a gente percebeu e ouvimos um barulho muito alto de uma motocicleta que transmitia provavelmente de estar sem o escape, transmissão direta. E a equipe na via para a segurança dos transeuntes fez a abordagem do mesmo do veículo, onde constatou-se que o motorista, o condutor não é habilitado, trazia perigo para os condutores e usuários da via, porque até então ele fez uma ultrapassagem na via longitudinal amarela, na guia amarela. E feita a abordagem, se constatou que o mesmo está com o escapamento em descarga livre, onde vai ser lavrada as notificações cabíveis, a moto vai ser recolhida para o pátio até ser sanado o problema e depois entregue a um condutor habilitado. Inclusive, já fazia bastante tempo que ele estava com esse escapamento, porque os moradores aqui até parabenizaram vocês pela apreensão da moto. Isso, Rodrigo. Como o senhor e muitos outros presenciaram a abordagem da Guarda Municipal nesta manhã, eles vieram parabenizar, porque todos os dias, provavelmente neste período da manhã e na parte da tarde, ele passava em alta velocidade e transmitindo muito barulho, ou seja, fazendo o giro, a rotação do acelerador, transmitindo muito barulho e incômodo para as pessoas locais. Quais serão os procedimentos a serem tomados agora? Então, serão lavradas todas as notificações cabíveis e o veículo tem que ser sanado o problema, colocado o escapamento original da mesma e liberado para um condutor que tenha CNH.